Bom galera, bom dia, bom dia, continuando o segundo vídeo aqui, vamos fazer a volta agora para o Jardim Proença, estou saindo aqui do Vila Isa, Jardim Isa, perdão, hoje é dia 1º de outubro, dia 21, são 10h31 da manhã, acabei de sair aqui do meu cliente, vamos assim que vamos, mudei a câmera aí, tirei o estabilizador de vídeo, aí dá para ver o que acontece, aparece um pouquinho do capô, aparece um pouquinho do detalhe do vidro preto aí em cima, está vendo, mas eu não estou muito satisfeito com a qualidade da imagem que está ficando o vídeo, está tripidando, eu não sei se é por causa do estabilizador de vídeo, então eu tirei e a gente compara, já aproveita e compara com o vídeo anterior fica mais aberto o ângulo quando não está ligado a estabilização, então pega mais partes do carro, mas nada que não grave assim né, que estraga o vídeo demais, então olha lá, parece que tripida menos, estranho hein e aí e aí e aí Vamos subir aqui Aparentemente vai acessar já a Norte Sul ali em cima Opa, minha porta está aberta Ah sim, vamos sair aqui na Norte Sul Tem uma faixa para mim aqui, que beleza Aqui temos uma pequena skyline De Campinas, dos prédios aí no fundo Mas é bem baixo, aqui não dá muita skyline assim não Amém? 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 Porque não tem nada pior que uma imagem tripidando né Horrível para assistir Bombeiro de moto ali na outra mão, passando Olha o preço do combustível 4, 3, 9, 5, 7, 9 Aí, 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 senão amarelua ali, tomara que eu não tomei muito Eu acho que ali não tinha, não tinha placa pelo menos Bem, aqui, o Camaro é uma laranja ali, luz novo Vamos ver os carros passando aí em frente Ok? Amém. 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 Bom dia. Obrigado. Propagandinha de um prédio aqui. Enjoy Cambuí. Com dois dormitórios. Lazer completo. No rooftop. 35 metros quadrados. Ou 52 metros quadrados. Rua Paulo Lobo. 57 Cambuí. Elas estão fazendo os apartamentos pequenos. Olha 35 metros quadrados. É esse de um dormitório. Provavelmente. Bem pequeno mesmo. Mas numa área nobre. Deve ser caríssimo. E um 52. Esse aqui já é mais normal. Esse aqui já é mais normal. Aqui está um pouquinho mais barato. Aqui está um pouquinho mais barato. Quatro e vinte e nove. E cinco e quarenta e nove. Álcool e gasolina. Respectivamente. Vamos entrar aqui hoje Vamos parar aqui do lado do caminhão Vamos lá Esse carro aqui pessoal, estou estranhando Ele está muito gastão Estava acostumado com o Kwid O Kwid mesmo andando aqui na cidade Voltou Com o ar condicionado ligado Fazia no mínimo 9 9,5 Quando eu fiz o Uber Fazia 12, que era sem ar condicionado E esse aqui é o KB20 Está fazendo Andando igual estou aqui, tranquilo No trânsito Na cidade está fazendo Com ar condicionado também Está fazendo 7 Isso no álcool Tanto o Kwid quanto esse aqui É muito ruim 7 km por litro no álcool Andando na manha Assim, igual eu ando Não sei o que está gastando tanto E aí E aí E aí E aí E aí Então está bom Terminando aqui Valeu galera Se inscreve no canal Quem não for inscrito E aí E não esquece de deixar o joinha No final do vídeo Tá bom Tchau, tchau